Olá pessoal, como você está fazendo? Enroladinha técnica aí, esperando um pouquinho o pessoal entrar, daqui a pouco a gente entra, tá? Lembrando que hoje a gente está de cenário novo, vamos ver se funciona um pouquinho melhor assim, tá? Hoje a gente vai falar sobre o present continuous, ok? Present continuous e talvez até mesmo past continuous, vamos ver quanto tempo a gente consegue, tá? Lembrando que a gente já falou sobre present simple, past simple, future simple, tá? Com o islamo going to e o will, e agora a gente está começando as continuous, que é o peixe tele, tele, ok? Então, vamos lá dar uma enroladinha técnica, esperar um minutinho, tá? O pessoal já está chegando. Alright, alright guys. Bora lá, vamos lá. Vamos lá que depois também dá para assistir gravado, ok? Não chegar, tá bom? Bom, então, hoje retomando a nossa linha do tempo, começando pelo present continuous, ok? Present continuous, ok? Present continuous, mini linha do tempo aqui do lado, só para lembrar. É aquele tempo que está acontecendo agora, nesse momento, a gente não sabe quando vai terminar, ok? Present continuous, eu estou falando com vocês, eu estou fazendo a live, eu estou transmitindo, eu estou andando, né? Estou indo, abrindo, I'm playing, I'm doing, I'm transmitting. É tudo o que está acontecendo nesse momento, ok? Então, retomando a ideia da Anne, lembra da Anne? A menininha que é a dona do aquário, né? Vamos lá para a Anne, afirmativa, negativa, interrogativa, ok? Vamos lá para a construção. Lembrando que a gente sempre vai fazer algo que tem um sujeito fazendo uma ação sobre um objeto, ok? É a nossa famosa voz ativa, ok? Então, começamos por onde? Pelo pronome, pelo substantivo. Pronome, or, noun. Pronome substantivo. Em seguida, de acordo com o meu pronome substantivo, eu vou usar um dos três to be's. Então, am, is, are, ok? Am, sorry, é para he, she, it, não, desculpa, meu erro. Am é para I, ok? He, is é para he, she, it, your é para they, you, you, we, ok? Utilizei o meu to be, tá? To be'sinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Aí eu venho com o verbo no gerúndio, que é no continuous, ok? Então, verb plus I-N-G, verbo no gerúndio, ok? I am playing. E por fim, eu venho com o meu objeto, né? Que novamente vai ser um pronome ou substantivo. Pronome, pronoun, ok? Então, I am playing soccer. He, she, it, is playing soccer. I, they, and me are playing soccer, ok? Na afirmativa. Na negativa, como é que fica? Pronome or noun, tá? Não, que é o meu sujeito. Em seguida, eu vou usar o am, is, or, do mesmo jeito que eu usei aqui. Porém, dessa vez, eu vou usar junto com o not. E vamos fazer um parênteses aqui, ó. Porque isso aqui pode ser contraído, tá? A gente tem algumas maneiras de contrair. Vamos por aqui embaixo. Vamos por aqui, assim, ó. Am plus not. Not, é igual a, o que eu falei na última aula, ain't, é uma gíria, ok? Ain't. Is, plus, not. Acho que a maioria já sabe, é isn't. Ok? E aí, gente, tem o or plus not. Não vai caber aqui, eu vou parar aqui, então. Or, plus, not. Not, que é igual ao orn't. Ok? Orn't. Então, orn't, ain't, isn't. Lembrando que esse ain't é totalmente gíria, tá? É, eu tenho que daria pra fazer isso aqui, ó. Aí, ain't. Então, existe um tipo de contração do not mais o am? Existe. A gíria, ain't. Mas não é bem certa, a gíria. Aí, você tem o or plus not, que é o orn't, e o is plus not, que é o isn't. Tá? Então, fiz isso aqui. Aí, sim, eu posso vir com o meu verbo no gerúndio. Verb plus ing. Ok? E, novamente, eu faço o meu, eu venho com o meu objeto, que é o meu pronoun or noun. Então, I am not playing soccer. Ou, I ain't, aqui, ó, ain't playing soccer. He is not playing soccer. He isn't playing soccer. They are not playing soccer. They aren't playing soccer. Ok? Então, fizemos aí a negativa. Lembrando sempre, o que eu posso fazer? O X da Xuxa. Por isso que a gente faz nessa ordem aqui. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, é só eu fazer isso aqui, ó. Landerado 2, 2 vira 1. Aí, eu vou vir com o meu auxiliar. Obedecer na mesma ordem aqui de cima, né? Que era o I am, he, she, it is, they, you, and we are, tá? E aí, eu venho com o meu pronome, o substantivo. Pronoun or noun. Ok? E aí, eu posso descer com o meu noto, para fazer uma interrogativa negativa. Isso aqui é o opcional, tá? Vocês não precisam necessariamente pôr o noto aqui. É só se você quiser fazer uma interrogativa negativa. Em seguida, pus o meu noto, tá? Aí sim, eu posso vir com o verbo no genúme. Verbo. Verbo no genúme. E, por fim, eu venho com o meu pronoun or noun. Pronome ou substantivo. Então, lembrando também, ó. Eu posso encontrar ele aqui para frente. Então, aquele mesmo caso, daqui de cima, eu vou fazer aqui. Então, se eu for fazer assim, ó. Eu vou tirar essa nota daqui. Ain't I playing soccer? Isn't he playing soccer? Tô tirando nota. Aren't they playing soccer? Oh, they should not. Am I not playing soccer? Is he not playing soccer? Are they not playing soccer? Ok? Então, essa é a construção do present continuous. Tá cedo. Dá para a gente fazer mais alguma coisa. Então, eu vou passar a resposta da lição de casa, tá? Do Future Simple lá no grupo. Então, lembrem de adicionar o grupo do WhatsApp para que vocês tenham as respostas, tá? E eu vou continuar. Vou fazer o próximo. O Past Continuous. Olha que fácil que é fazer o Past Continuous. Olha a única coisa que eu vou ter que fazer. Aqui e aqui. Eu vou ter que dividir esse grupão aqui em dois outros grupos. que vai ser o Was e o Were. E aí, esse daqui, ó, esse grupo de pronomes muda, tá? Para onde vai o I, né, nesse caso? Ele vai ficar junto com esse outro grupo. Então, tudo isso aqui é um grupo. I, he, she, he, she, it, was. They, you, and we were. Tá? Rebo, ING. I was playing soccer. They were playing soccer. Algo que estava acontecendo no passado. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer só dois grupos. Was e were. Singular e plural. Ok? Was e were. Mesma coisa aqui, ó. Was e were. Tá fácil. Fácil, fácil, fácil. É só mudar. Entender que existem dois grupos. Agora, o I, ele cabe dentro desse grupo de singulares. Eu sempre falo assim, no presente, a gente quer ser diferente. Ah, não. Eu sou diferente. Né? I am. He, she, it, is. They, you, and we, né? Are. Mas meu passado me condena. Sou igual a todo mundo, né? Então, I, do mesmo jeito que todos os singulares, I vai ser was. Todos os plurais, were. Acabou. É isso aqui. Tá? Então, present continuous. Tá aí pra vocês. Tá? Então, present continuous, past continuous. Na próxima aula, eu ensino vocês como fazer o future continuous. Future continuous muda um pouquinho. Tem que usar o be de algum jeito, tá? Lembrando que eu vou passar a lição de casa disso aqui pra vocês também. Pra que vocês pratiquem. E a resposta da lição de casa tá sempre no grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, adicionem o grupo de WhatsApp. Pra que vocês possam utilizar ao máximo essas aulas, videoaulas que eu tô fazendo pra vocês, tá? Amanhã é feriado, então amanhã não tem conversation e também não tem aula, tá? Mas eu tô começando aí uma série de videoaulas gravadas no YouTube pra vocês, onde eu vou pôr de tudo. Tá? Realmente de tudo. Eu vou abordar outras coisas fora da linha do tempo. Pra gente ter uma gama maior aí de vídeos, de conteúdo, pra trazer coisas interessantes pra vocês. Ok? See you later, guys. Thank you for watching. And bye-bye.